Galera, antes de começar esse vlog, eu queria avisar vocês que, mano, esse vlog tá tipo muito legal, muito, sei lá, nem se compara com o primeiro vlog diário E cada dia tá sendo mais legal na viagem, então eu peço que vocês apoiem com o like, tranquilo, e assistam até o final Porque, mano, até o último segundo desse vlog tem muita coisa legal e engraçada pra vocês, tranquilo? E, mano, quem, ó, o Gag conversa com uma pessoa no final, eu converso com uma pessoa no final Me digam quem é essa pessoa e não vale pular até o final do vídeo, tranquilo? E vocês têm que falar o que aparece exatamente no minuto 5 do vídeo e o que aparece no final nos comentários Pra eu saber se vocês realmente assistiram, tranquilo? Então, galera, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, é muito importante E fiquem com o vlog, tranquilo? Debulga pros seus amigos no Twitter, pra todo mundo esse vlog, porque tem um trabalho do caramba pra gente tá Tranquilo? Um beijão pra vocês e... Alô! Ó, galera, tô tomando um pão com dois de leite Leite com chocolate E o Gag já tomou tudo isso aqui, ó Três trecos de dois de leite, dois de não sei o que Três de orgute, três... Três copos de orgute Realmente? Um leite Eu não tomei leite, eu não tomei leite Tomou sim Não tomei Daí, assim, ela também fez isso, só que assim, eu tomei um orgute e ela é... Eu tomei um copo de orgute só? Eu tomei dois... Não, três Três, só que você tomou um desse, então tá... Esse daí é um leite normal O Gag disse que vai fazer uma mágica Ah, que mágica, grande mágica Hum... 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 Saindo fumaça do meu dedo É muito... Ah não, ele tem que sair do dedo a fumaça, ó. Tá, tá, ó legal, né? Sensacional. Olha eu de Toquinha. É, que fofinha, meu Deus do céu. Olha, acho que é muita vez que eu desarmava esse tênis com o pé. É que é gordo, né? Nem o pé tá aguentando. Faz dois nó, cara. Ninguém vai ficar te esperando lá. Olha os nossos tênis de caminhada, galera. A gente vai pra lá. Não exatamente pra lá, mas a gente vai pras montanhas de neve hoje. Vai ter uma caminhadinha. E, cara, essa é a primeira vez que eu tô em neve. Então eu tô bem feliz. Bem feliz. Bem feliz. A gente tá esperando o táxi porque a gente não vai a pé porque a gente é gordo. Mentira, porque é longe mesmo. Mas, mano, ontem se lix aqui, galera. Eu tô indo por um caminho aqui. Aqui é o nosso hotel. E aqui é o caminho. É, acho que não dá pra mostrar por aqui. Eu tenho que mostrar ali. Mas, bom, tem uma escada que desce, tipo, muito lá pra baixo. E lá embaixo é o mercadinho, né? E aí, a gente basicamente vai ter que descer essa escada todo dia pra pegar comida no mercadinho. Olha isso. Deixa eu ver se eu já consigo mostrar até aqui. Opa, tem um bagulho velho aqui, velho. Tem um velho, velho, velho. Ó. Ó. Tem uma escadinha aqui, tá vendo? Começa aqui. Vai lá pra baixo. Ali, ó. Lá, anônima. É o mercado. Descer foi mega fácil, mas subir... Cara, tem um lago gigante aqui. Lindo, lindo, lindo. Agora vamos voltar pra lá porque o táxi já tá chegando. Então, galera, o Gag assumiu uma cadeira de rap e rapper. Eu estou treinando. Rapper e agora ele vai cantar o rap dele, vai. Mas a verdade não é dele, é que ele ama essa música e ele não para de cantar. Até eu já decorei, vai. Vai. Aí. Fácil, ele passar, avisando pra ele, pra mim, coritado. Agora ele falou, repara, chute que põe essa droga, põe tudo o gol. Vejo que a gente que não fala, a menina, me cala, fazendo barulho na casa. Seu filha da mãe não vejo a Biana, sei que ele tá indo ver o show. Ah, da hora, né? Gostei, mano. Eu, eu, como fala... Ah, então, só nesse antes ainda, galera, então não me julguem, sabe? Porque eu estou apreendendo ainda. Não me julguem por não ser, não. Carrega a verdade aqui. No olhar, no olhar. Lá vem o Oscar, descendo o morro de Ushuaia. Taca-lhe pau nesse táxi, Oscar. Taca-lhe pau nesse táxi, Oscar. Chegou! Música Música Galera, a gente tá em um parque, tem vários, vários lagos. E olha só, a gente tá chegando em um lago aqui, aí tem vários desses mirantes e tal, tem umas montanhas em volta, bem fera, olha só. Ali tem uma montanha mó autona e a gente vai andando por esse parque e encontrando mais coisas legais. Então a gente, basicamente é isso que a gente faz nesse parque, depois a gente vai almoçar e depois parece que a gente vai em cima dessas montanhas, meu pai. Não é lá em cima, né? Mas é... É pra gente poder brincar com neve e tal e tudo mais, mas ok. Vamos lá. É fazer guerra de neve, molhar o gag. Olha a galera, tá acampando, acampando, lá no fundo, olha. Tem umas barraquinhas aí também, ó. Então fechou. Nossa, gag, véi, se exagerou dessa vez, na moral. Nossa, que nugget, vai, dá uma pisadinha aí, vai. E eu... Tá fujizou, jogaram o cachengar. Os turbanos dos andinos estão na província de Tiago e do Fogo. E o que é um turban? O prontamente está caminhando para descobrir as carreteras que giram o funcionamento de turban formado em depressão. Depressão. Criada por las glaciares Hache Niles de Llanos. Quase que eu quebrei minha GoPro. Na verdade, o Gabriel quebrou. Porque eu tava gravando e dei uma cotovelada. Vai, então vou cotovelada. Hashtag, gelei o Tobias. Ok. O cara está se preparando para tocar na água. Ele pensa que vai ser atacado por piranhas. Ele está procurando easter eggs, porque já encontrou esse daqui. E aqui, esse. Já estou estragando o bagulho. Eu faço 15 mil reais que o meu pai vai aguentar quando eu meter a mão na água. Encoxa a mão na água. Vai, gag. Nossa, gelada, véi. Não, 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 não. Quentinho, cara. Ó, já congelou, já congelou. Arraba. Ó, tá falando aqui, ó, Gabriel. Tá falando nessa... É, tá falando, não toque na água, pois é ácido. É a água proveniente do rio Pinheiros. Vai. É, então, gai, acho que você vai ter que amputar a mão. Amputar? Uhum. Ela só não consegue ver se me corresponder. Ô, cara, coloca a torreia antes de morrer de... De fio? Não, não. De calor. Eu estou com calor. Exatamente. Galera, é o seguinte, a gente está indo agora para o fim do mundo. Né, moezinha? Você falou. Sim, a gente vai no ponto, tipo, no máximo, no máximo, no máximo, no ponto mais ao sul do mundo, tá ligado? Tipo, não tem outro lugar no mundo sem ser aqui que a gente vai estar mais perto do sul, assim, lá para o polo e tudo mais. Por isso que chama de fim do mundo. Né, Gaguito? Ah, vai. Estou explicando para vocês, Cristo. Pó, 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 posso? Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Cagas para todo lado, cada um com o seu estilo. Para quem vai lidar de não percar tempo com isso. Ter tudo nessa vida tem que ser assim. No início é perfeito e a maldade estraga até o fim. Pó, 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 pó. Galera, a gente está em um lago agora. Olha que da hora. Esse lago é a divisa, é metade chileno e metade argentino. E o da hora é que, tipo, você vê, é tipo um mar, parece um mar aqui, assim. E no final tem montanha, cara. É muito bonito, muito bonito. Ai, que frio. Está muito frio. Imagina, você vai para a praia, está lá. Está até montanhas, macho. Muito da hora, velho. Minha mão está congelando, velho. Manda muito frio. Paramos para comer. Na verdade, é só uma parada, depois a gente vai almoçar. E o Gagis está entudiado. Não, com dor de cabeça. Ah, é verdade. Ele está com dor de cabeça. Mas aí agora a gente vai, a gente vai vir aqui, a gente está aqui e tal. Daqui a pouco a gente vai almoçar e vamos para outros pontos turísticos. Ó, galera, minha janta de ontem e meu pré-almoço de hoje. A gente comprou esses pãozinhos no mercado. Aí eu comprei esse queijinho, aí eu coloco um deles. Nossa, ficou sensacional. E aí a gente pegou um cachorro quente. Muito bom, velho, muito bom. Meu Deus do céu, estou muito feliz. Olha a velocidade do trem, velho. Sério, está andando, sem zoas. Agora parou. Nossa, está molhando? Os friquetes. Que bonzinho. Olha a Gagis, está tão fofinho. Olha aqui. Oh, que bonitinho. Mais uma vez. Ele é o porquinho da nossa família. Porquinho. Porquinho. Ah, ele está com o rombo na cara. Olha o bigodinho dele aparecendo. Nossa, pegou a barba agora. Galera, eu e o Gagis vou mandar de snowboard. E eu estou com a minha botinha já, ó. Não é, mãezinha? Mãezinha, ela arregou. Não vai. Meu pai também não. Aí só vai nós dois lá tomar tombo na neve. Não arreguei, tá? Arregou sim, tá? Olha, ali dá para ver neve já, ó. Ali no finzinho. Olha, galera, a primeira vez que eu vejo neve da minha vida. Eu estou muito feliz. Aí, galera, a gente estava esquiando aqui. Esquiando não. Snowboardando. E a gente encontrou o Bruno. Ele reconheceu a gente da música Isolado. Muito fera. Mano, eu fui descer isso daqui. Já levei três tom. Dois para subir e um para descer. E aí, Gag, tudo bem? Verdade. Subiu mais de um pisquinho. Vai. Mas ok, dá um oi aí, Bruno. E aí, galera? Encontrei eles do lado do fim do mundo, ó. Literalmente. Literalmente, mas ok. Vou tentar descer aqui. Blonde hair, blue eyes, that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and hoistiness. I know she won't be good for me. But I, I, I don't care. Cause I know, it's so rare. But if you got me to get a chance with a girl like her. I won't waste that chance She got me like galera a gente vai fazer uma guerra de bolinha de neve vamos jogar tudo no gabriel meu deus mano tem que soltar metralhar o bag de bolinha de neve solta solta no porta pronto não vai valendo eu vou tomar rola vem pra cá bola de neve vai mãe joga joga a bolinha que é o cachorro cachorro esperando o gabriel jogar vai 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 mãe toca mais uma gabriel faz mais um animais se entendendo que fofinho mano vamos levar pra casa o jegue o cachorro a mula e o cão novo seriado Systems to longe aí vai! Nossa! Vai bater! vai bater Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater. Vai bater. Moldão, escuro então que é merda. E tudo ia no bolso, no bolso eu acabei tacando pedra. Moço, paio. Vai, vai, vai. A gente podia ter tacado água. É a próxima, é a próxima. É a próxima. Não, véi. Pra que tanto egoísmo? Pra que tanta ganância? Pra que tanto cinismo? Pra que tanta algância? O que isso agrega a sua vida? Coleciona inimigos, alimenta intrigas. Galera, é o seguinte. Fiz uma aposta aqui com o Gag. A gente pegou duas pedras, uma cada um. Se ele tacar mais longe que eu, vocês vão se inscrever no canal dele. Tá bom? Então vai, Gag. Taca a sua pedra primeiro. Pai, vem cá, vem cá, pai. Vem cá, vem cá. Você filma pra gente. Tá, mas onde é? Pra lá que são jogadas. Aqui tem passa. É, pra lá. Vem cá, segura aqui. Primeiro o Gag vai primeiro. Obrigado que o passa. Vai, vai. Pra lá, né, gente? Vai, vai, vai. Ó. Vai matar o pássaro preto, hein? Nossa. Isso que ela não é... Vai, Gag. Já tá com a tua. Cuidado com os pássaros, gente. Ah, mano. Muito mais longe. Se inscrevam no canal do Gag. Tá bom, galera. Tá bom. Se inscrevam no canal do Gag, que vai estar na... Galera, paramos pra comer aqui. E olha só. A gente pediu coca não, isso daqui mesmo. Merluza negra. Merluza negra. Com patas de centoia. Com patas de centoia. Com patas de centoia. Isso daqui é batata mesmo. Então, né, galera, eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Daqui a pouco vocês vão ser... Comidos! Otários! Vão ser comidos! Esse teixeira morrendo. Vão pro fogo! Vai, conversa com ele. Oi! Olá! Olá, caranguejo! Olá, caranguejo!